Ele pede. Deputada Janete de Sá, presidente dos trabalhos nessa sessão, aonde estamos discutindo o veto ao autógrafo de lei 06-2018, que institui o Cadastro Estadual de Pedófilos, que é de nossa autoria, aprovado nessa Casa, relacionada ao Projeto de Lei 288-2017, para cumprimento das formalidades constitucionais de praxe. Alega a douta Procuradoria a inconstitucionalidade formal. E eu quero aqui, sem entrar em muito detalhe, e daí conversar diretamente com os meus colegas deputados. Deputado Euclério Sampaio, deputado Zé Esmeraldo, deputado Hércules, deputado Ferraz, deputado Sérgio Majeski, deputado Freitas, deputado Padre Honório, deputado Ismael, deputado Gilson Lopes, e os deputados que aqui estão, dizer o seguinte. Essa é uma matéria, deputado Janete de Sá, que foi apresentada também em outros estados da Federação. Matéria, não vou dizer cópia fiel, mas idêntica. E essa matéria foi aprovada e já existe em cinco estados da Federação. Ou seja, já existe uma lei em pleno vigor em cinco estados da Federação. E aí, diante desse tema, que não abordo apenas agora, no momento em que apresentei a referida proposta, já abordo, debatendo ele ao longo dos anos. Nós, inclusive, fizemos diversas ações e quero aqui fazer um registro importante. Tempos atrás, na segunda legislatura que participei aqui nessa Casa de Leis, eu tive a oportunidade de buscar o então delegado de polícia Gilson dos Santos Lopes Filho, deputado Gilcinho, que na época estava à frente de uma superintendência de polícia, para que nós fizéssemos uma reunião com o titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Naquela época, deputado José Esmeralda, eu e o deputado Gilson Lopes estivemos lá, conversando com o delegado, à época, Marcelo Nolasco. E ele nos apresentou os problemas graves, deputado Gilson Lopes, que V. Exª lembra disso, os problemas que ele enfrentava naquela delegacia, que ainda ficava nos porões de uma área cedida pela CODESA. Fizemos um trabalho junto ao governador, na época, Paula Tung, conseguimos com que a delegacia saísse daquele local, fosse ali para Maruípe, e hoje a delegacia é muito melhor do que era antes. É claro que ela precisa ainda ser melhor. Depois conseguimos ampliar o quadro operacional, o número de efetivos. depois fizemos aqui uma comissão especial de combate à pedofilia, e tudo isso começou lá atrás. Pegamos essas informações que estavam tramitando por algumas assembleias brasileiras e apresentamos a seguinte proposta, deputado José Esmeralda. Artigo 1º. Fica instituído o cadastro aduado de pedófilos, reunindo informações relativas a condenados por crime de pedofilia. Parágrafo único. Interpreta-se como pedófilo, para fins desta lei, aqueles que tenham contra a sua pessoa decisão transitado em julgado em processo de apuração dos seguintes crimes. Primeiro, contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes. Segundo, crimes previstos na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, ou seja, o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 2º. O cadastro conterá as seguintes informações. Número 1. Nome completo. Segundo, foto. Terceiro, características físicas. Artigo 3º. Esta lei entre vigor na data de sua publicação. Esse é um projeto que visa, especificamente, combater a pedofilia. E nós não estamos aqui, deputado Freitas, diferente, diferente, deputado Ismael, do que, por exemplo, hoje é debatido no país. Aqui nós não estamos condenando quem foi julgado em primeiro grau ou segundo grau, não. Então, após trânsito em julgado, ou seja, ter percorrido todo o tramitado processo até na última instância, o réu é considerado culpado, ele é pedófilo. E aí, ele vai para um cadastro, que tem, inclusive, deputado Freitas e deputado Zé Esmeraldo. Ele não é um cadastro, inicialmente, que é acessado por todos. Você unifica essa informação com as polícias, que não têm essa informação unificada, com o Ministério Público, com o Judiciário e com os conselhos tutelares, que são os primeiros a serem acionados. E aí, criteriosamente, a Secretaria de Segurança Pública, por ato normativo do governo, pode dar chave de acesso a qualquer cidadão, desde que ele seja cadastrado. Por quê? Preservando, inclusive, os familiares daquele que foi acusado e condenado como crime de pedofilia. Ou seja, usamos aqui, deputado Janete de Sá, toda a cautela para que essa matéria não pudesse ferir a legislação, pudesse ferir o que já estabelece a lei. E aí, a Procuradoria do Estado veta. Veta sem observar o que foi analisado pelas outras procuradorias dos cinco estados brasileiros que aprovaram essa matéria. Então, o que eu quero pedir aqui, deputado Ismael? O que eu quero pedir aqui, deputado Freitas, deputado Euclério, deputado Zé Esmeraldo? Quero pedir aqui ao deputado Gil Devan Fernandes, que faça, inclusive, uma revisão do seu voto. Que nós façamos aqui a derrubada do veto. Porque essa é uma matéria de suma importância para que nós possamos fazer a prevenção necessária desses cidadãos que cometem crime de pedofilia. O pedófilo não é um cidadão violento, não. O pedófilo é aquele cidadão, para você que está me assistindo, que entra na sua casa e conquista primeiro os pais, os familiares, depois que ele adquiriu a segurança e a confiança dos pais e dos familiares da criança, aí ele comete o ato. Imagine você, dos vários filmes, dos vários processos que tive a oportunidade de ler e conhecer, de pedófilo que estuprou criancinha de um mês de idade. E teve orgasmo. Eu tenho certeza que você está assim como eu, pensando o que fazer com um cidadão desse. Mas a lei não permite. Nem as leis da terra, nem a do céu. E é por isso que nós apresentamos essa proposta, aprovada por unanimidade aqui nessa casa. E aí eu pergunto a vocês, estamos aqui, nesse ato, avaliando os direitos humanos? Estamos aqui garantindo o direito do bandido? Ou do cidadão honesto, que teve a sua filha estuprada com um mês de idade? Ou daquela criancinha de 10 anos de idade, que nunca mais vai esquecer disso? E esses vagabundos estão por aí? É isso que eu quero que vocês reflitam. Não apresentei projeto aqui para aparecer na imprensa, não, porque eu trabalho com esse tema já aqui, inclusive com o apoiamento do deputado Gilson Lopes e de Euclério Sampaio. Há quatro mandatos. E eu não apresentei essa matéria antes porque fiquei escutando, analisando, lendo. Vários estados da federação apresentaram proposta similar. Outros copiaram, inclusive, o modelo que apresentamos aqui e está tramitando. Cinco estados, deputado José Esmeraldo. Vossa Excelência, que é um defensor para que esses pedófios estejam na cadeia. E eu sou a favor de pena capital. Tem que mudar a legislação. Fazer aqui uma mudança na Constituição. E não é algo tão simples assim. E aí eu não vou jogar para a plateia isso. É a minha opinião. É a minha opinião. E aí eu quero sensibilizar os colegas deputados. Ao votarem, pensarem como diz sempre aqui o deputado Ismael. Pensem nas famílias. É isso. Eu sou pai. Sou chefe de família. Imagina eu chegar em casa e agora souber da minha esposa que meu filho foi abusado. Qual é a reação de um pai? Volto a dizer, nem as leis da terra, nem as leis do céu permitem que você ultrapasse a barreira. Eu sou a favor de pena capital. Mas nesse caso aqui, é medida preventiva para que você tenha acesso. E ao contratar alguém, por exemplo, a trabalhar na sua casa ou na sua empresa, saiba que ele é um pedófilo. Saiba que ele cometeu um crime dessa monta. Saiba que ele estuprou uma criancinha de um ano, de dois anos, de dez anos. Saiba que além de estuprar como aquele bandido lá de Viana, estuprou, violentou e matou a criancinha. É essa a legislação que nós estamos aqui debatendo, que eu peço às senhoras e aos senhores o equívoco que a douta Procuradoria-Geral do Estado fez o governador cometer. Muito obrigado. 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 Obrigado.